Agora, sejam bem-vindos a mais um vídeo de The First Descendant aqui no canal. Nesse aqui é basicamente um guia de como vocês podem estar pegando os catalisadores de cristalização e os ativadores de energia o mais rápido possível. Pra você ter noção de qual eficaz esse guia é, e vai ser pra você, olha isso aqui. Eu tenho dois pra serem feitos, tá? Pra serem pesquisados. Eu tenho um dos meus consumíveis, eu usei um ontem, e tenho um sendo pesquisado. Tenho um sendo feito, basicamente. Então, cara, você tem noção de qual eficaz vai ser esse farm aqui. Depois que você pegar o projeto, cara, e você seguir esse guia, os materiais vão ser muito, muito fáceis de pegar, tá? Então, aproveitem esse guia aqui. Vou deixar tudo, tudo de timestamps na descrição do vídeo, caso vocês queiram acompanhar ou queiram voltar aqui no vídeo algum dia e precisam de um certo farm e vocês não lembram. Então, aproveitem que eu vou deixar tudo certinho na descrição pra vocês. Aproveitem esse guia, me dê o trabalho, deixem um like se vocês gostaram, se esse guia te ajudar no futuro. Beleza, galera? Então, é isso. E bora lá começar aqui com o catalisador de cristalização. Bora lá começar aqui pelo primeiro material do catalisador de cristalização, que vai ser aqui o resíduo de energia obscura. A gente aperta F em cima dele e vai vir um monte de missão. E a gente só vai ligar aqui para o monstro da missão, quer dizer que a gente tem que matar o monstro da missão em si. Terra estéreo, que é o mapa, no modo difícil. E a missão que a gente tem que fazer, Laboratório Desconhecido, que na verdade é uma operação, tá? Então, a gente clica na missão e vai nos levar até a missão certa, tá? É essa aqui, na terra estéreo, aqui na área secreta. E o Laboratório Desconhecido, que é o chamado do descendente, basicamente uma operação, tá? Eu prefiro fazer esse tipo de operação, principalmente mob de missão. Eu prefiro fazer na operação privada, tá? Porque assim não já tem ninguém, esse cara pode fazer de boa se tiver fazendo alguma coisa. A operação privada é o que eu sempre faço e eu recomendo para vocês também. Você não vai encher o saco de ninguém, é bem tranquilo e, cara, não já tem ninguém, como eu falei. Para não encher o vídeo de muito tempo inútil, você basicamente vai ter que matar um bicho mais ou menos no meio da missão. Já já eu vou mostrar para vocês, quando eu chegar a matar, vocês podem ver o objetivo que vai estar mostrando na esquerda e vocês vão ver também o bicho que vai estar matando ali, o monstro, para você ter noção daquilo que vocês precisam matar, beleza? Então, a gente vai matar aqueles bichos aqui. E, cara, basicamente, essa área aqui é basicamente no meio da missão, né? Vamos matar esse bicho aqui rapidão. Ele vai ser um bicho de vida amarela, tá? Vocês não vão perder, não se preocupe. Vai nascer aqui. Aqui está ele, a gente mata ele rapidão. E ele vai dropar aquilo que a gente quer. Stonks, 11. Como a gente só precisa de 8, você mata uma vez e já era, tá? Você pode quitar a missão, pode quitar a missão direto, não vai ter nenhum problema, tá? Pronto, está aí o primeiro material para o caracterizador de cristalização, beleza? Agora passando para o segundo material que a gente precisa. E a gente vai precisar fazer aqui o segundo. Monstro da missão em Pantanha dos Ecos. Você pode colocar no normal, tá? E você vai aqui aos postos avançados, esconderijo abandonado. Cara, basicamente, esse aqui é bem fácil de fazer. É só você, cara, completar. E você vai ganhar, se não me engano, entre 8 a 15. É quase sempre garantido, se não, sempre é garantido que você faz aqui o posto avançado, tá? Então você escuta esse barulho que é o que está disponível. Ou você pode abrir o mapa e ver se não tem tempo. Desce. Destrói. Os postos, né? O ABC. Será frente, por favor? E a gente mata o boss. A gente mata o boss e dropou 9, tá? Como falei, é entre 8 a 15 ali. Agora, pra você, tipo, não esperar esse tempo todo de 5 minutos, você troca de área. E quando você voltar pra essa área aqui, muitas vezes acaba não tendo esse tempo que você tem que esperar. E você pode ir direto fazer o objetivo de novo, tá? De destruir o ABC, matar o boss. E você repete o processo. Troca de área, volta e continua fazendo isso até completar a quantidade que você precisa. Mas é basicamente só isso que você precisa aqui fazer para o segundo material do catalisador, tá? Vai dar para o vídeo. Vê? A gente abre o mapa e tá zerado o tempo. Quer dizer que tá disponível para fazer novamente. Só você descer. Destrói e mata o boss. Direto. Mata o boss. Vai dropar de novo. Mais 10. Cara, eu tenho com a certeza que é sempre garantido. Beleza? E tá aí para o segundo material. Cara, é um dos mais fáceis. Lista interna. Agora passando aqui para o terceiro material. Para o catalisador de cristalização. É basicamente abrir cofres criptografados com o Enzo ou normalmente, tá? Aqui no deserto de Agra. Caso vocês queiram a melhor rota de farm aqui no deserto de Agra para abrir os cofres criptografados. Você basicamente vai teleportar aqui para o transportador tático da Pedra da Miragem. Você vai aparecer aqui. Você olha para trás. E basicamente aqui embaixo. Tem muitas das vezes que vai ter um aqui embaixo, bem aqui. E um outro que pode estar aqui dentro da caverna, tá? Pode estar bem aqui. Então você fica indo e voltando. Você teleporta para outra área ou para outro lugar no mapa. E depois você volta aqui no deserto de Agra. Aqui no transportador. E fica indo e voltando, indo e voltando. Até ter o cofre aqui. É o mais fácil e mais simples. Já que você transporta para cá. É só descer. E vai ter um dos dois quase sempre, tá? Então é o mais fácil aqui para vocês fazerem. Obviamente com o Ezo vai ser muito mais fácil de abrir os cofres em si. Tem um mini jogo que você precisa fazer. E às vezes pode ser um pouquinho chatinho. Dependendo ali do nível. Dos decodificadores de precisão que você acaba usando, tá? O branco é de boa. O azul é... Cara, começa a ser um pouquinho chato. Mas aqui o ultra precisão, cara. É basicamente só é possível com o Ezo. Ou você tem que dar muita sorte para você conseguir fazer, tá? É um absurdo de difícil. Essa é a rota que você quer fazer para o terceiro material. Então passando aqui para o quarto material e penúltimo que a gente precisa. Vai ser aqui o Circuito Neuronal Avançado. Que é o famoso cérebro azul que nos chamam. A gente só vai precisar fazer uma missão dessas todas aqui disponíveis. Que é a Ravina do Sol da Meia-Noite. Que é o mapa, né? No modo difícil. E a missão é o Arco Triunfal. A gente clica em cima. Vai ser essa aqui. Nos cumes das montanhas. Tem uma porta para cá. Posto avançado do lado da missão. E a missão dura 3 minutos. É bem, bem rápida. Não é 100% de drop, tá? Então vai ter vezes ali que você pode fazer e não dropar. A cada... Cara, eu diria que sei lá. Cada 4, 4 ou 5 que você fizer pode não dropar. É, mas esse cara é uma missão bem rápida. Então tipo, você nem vê o tempo passando aqui. E você só precisa de 18, tá? Pode pegar de 3 a 6. Foi o máximo que eu já peguei. Foi 6. E acho que o mínimo que eu já peguei foi 3. Então, cara, dependendo ali de quanto você pega, pode demorar uns 10, 15 minutos. Essa onda aqui é um pouquinho mais chata, veja. Tem esses bichos de escudo, né? Eles são um pouquinho chatos. Safe. E agora, depois de matar essas ondas com os bichos com escudo, é só você focar no boss, tá? Tem muito para aprender. É bem fácil ver como eu falei. Mata o boss rapidão. Caso vocês queiram saber a arma que eu estou usando, vídeo na descrição. E pronto, vou pegar... 4. Como eu falei, de 3 a 6. Vai depender da tua sorte. Então, 4 eu teria que fazer isso aqui, basicamente, 5 vezes. Beleza? Bem rápido. Vocês viram duros, fala. Nem 1 minuto. Nem bem rápido como eu falei. Beleza, agora. Bora passar aí para o último que a gente precisa. Agora, para o último e mais chatinho de você pegar, já que é 20% de chance, tá? Eu prefiro sempre aumentar, cara. Aumentar a minha chance. Você pode fazer normal. Você pode pegar 15%. Ou você pode fazer... Cara, demorar ali 1 minuto a mais. 1 minuto e meio. Mas você ter 20% a cada vez que você abre um amorfo de você ter chance de pegar aqui o projeto do catalisador de cristalização, tá? Então, eu prefiro 20% e nesse vídeo vou mostrar para vocês os 20% também, tá? Não vou fazer a missão com vocês, mas vou explicar o que você precisa fazer. Você vem aqui em Albion. Você vai aqui na esquerda. Você vai falar aqui com o robô do terminal das operações de infiltração. Para buscar informações. Modo difícil. Você vai procurar aqui Vespers e o sepulcro, tá? É a missão que a gente quer fazer. Eu recomendo essa missão, já que é bem mais fácil de fazer solo. Caso você esteja em time, aqui o esconderijo vai ser melhor. Estou em time de 3 ali. O esconderijo vai ser melhor. Mas solo ou duo, tá? Essa missão aqui só funciona solo ou duo. Porque em trio, os bichos no final, eles somem do nada, por alguma razão. Está meio que bugado em trio e em quarteto. Essa missão seria até duo. E depois, caso você queira um trio ou quarteto, seria aqui o esconderijo. Eu recomendo para vocês Vespers. É que você vai dropar aqui o amorfo 076. E o amorfo 076 tem uma porcentagem de drop aqui do projeto do cartelizador de cristalização de 20%. Você pode pegar dois amorfos cada vez que você completa aqui a missão. Conseguindo um total de pontuação de 38.700. Você pode facilitar aqui a pontuação que você pega por inimigo matado, escolhendo todas as opções aqui. Então, basicamente, a cada pontuação de mortes, você tem um aumento de pontuação a cada inimigo de 150% a mais, comparado ali a caso você não tivesse escolhido nenhuma dessas opções, tá? Mas a porcentagem que você vai querer aqui vai ser entre 220% e 230%, tá? Então, aqui seria 240. Cara, seria legal. Não tem nada que seria ruim para mim. Então, 240 aqui com nada ruim seria legal. Tem muitas coisas, cara. Deixa eu ver se tem aqui alguns que são bem ruins, que é tipo esse aqui. Danos contra pontos fracos desativados. Esse aqui você não quer de jeito nenhum, tá? Um outro seria, por exemplo, o desativar o grappling hook, ou desativar o sprint, ou o pulmo. Esses três, quatro, você não quer. Então, você quer escolher todos, você pontifica aqui, né? Você escolhe outras opções, você seleciona todos. Viu que é 210, cara? 210 eu não consigo. Então, de novo. A gente viu aqui 220% e agora a gente vê se tem alguma coisa que a gente não quer. Cara, gancho fixando desativado não é legal. Os críticos desativados é horrível. Então, de novo. Que agora, ó, 220%, HP de vogos normal, mais 50. Cara, não tem nada que seria ruim pra mim. A gente consegue continuar com o ponto fraco, consegue continuar com o ponto crítico. Tem o pulo, tem o sprint, tem o arpel. Tá de boa, 220 perfeito. Perfeitinho pra gente fazer aqui a missão. E quando você completar a missão, fazendo a pontuação de 38.700, você vai pegar dois amorfos. Vai ter um possível drop de 20%. Comendo esse amorfo aqui, o 076 e basicamente todos da área ali de Vespers. Por isso causa que você abre esse amorfo aqui na plataforma do vazio difícil, no devorador. Que é o boss mais fácil aqui de todos. Então, pegando aqui o 076, pega os dois amorfos. E depois você vem aqui no devorador, abre eles e tem 20% de chance de pegar o projeto do catalisador de cristalização. Caso vocês queiram, você pode ficar fazendo a missão só 10 vezes, pega 20 e depois vai direto 20 vezes no devorador. E tenta as tuas 20 chances. Beleza? Então é assim que eu farmo aqui o projeto do catalisador de cristalização. E agora passando para os ativadores de energia. A gente começa aqui com o primeiro material de pesquisa. Ativador de baixo teor de carbono. Esse aqui é bem fácil de você pegar, tá? Tinha tipo 200, mas como cada um possui 55, é bem carinho, tá? É aqui no monstro da missão, em Kingston, é o posto avançado, tá? É o primeiro que você faz no jogo. Você pode deixar aqui o mapa no normal. O microgel do catalisador, tá? Você pode deixar aqui a área em privado. Eu já vou explicar o porquê de você deixar a área em privado. A gente vai meio que fazer um bug pra pegar, sei lá, 100 em 5 minutos. Por aí. É bem fácil o bug. E acho que todo mundo consegue fazer bem de boa. Falta um minuto ali pro posto avançado começar. Então a gente já volta. Agora eu vou mostrar pra vocês meio que o bug. De você pegar mais que deveria. Vamos dizer assim. Então, pra fazer o bug, você vai entrar na área. Você vai destruir o A, o B e o C. Deixa eu só matar os bichos antes, velho. Apareceu o boss. Você vai descer da arena, tá? Você vai basicamente querer sair da arena. E quando o contador, que ele estiver no zero, você mata o boss. É basicamente só isso, o bug. Não tem nada que você entender. Vai dar zero e eu vou matar o boss. Então, zero segundos. Matei. E vocês vão ver que no mapa está pronto a ser feito de novo. E eu vou pegar o material que eu preciso. Que é esse aqui, ó. Quatorze. E eu faria de novo o bug. É basicamente só isso que você tem que fazer. De novo. Sai da arena. Começa a contagem. Deixa eu matar só os mobs. Para eles não ficarem na frente do boss na hora. Dois segundos. Um. Pronto. E de novo. Está pronto pra ser feito. E dropou o material de novo. Beleza, galera? Esse é o bug que você tem que fazer. Para você pegar o material o mais rápido possível. Agora você é da arena mesmo. Que eu quero mostrar o próximo material para vocês. Agora passando para o segundo material que a gente precisa. Que é a folha metálica condutora. Esse aqui é igual para o caracterizador de cristalização. É basicamente você abrir cofres criptografados com o Enzo. Ou normalmente em Vespers. Esse aqui não tem uma rota específica que você possa fazer. Eu pelo menos não conheço muito, tá? Esse aqui eu vou lá em Vespers. Principalmente aqui nessa área. Aqui nas árvores caídas. Você dá respawn aqui no posto avançado. Árvores caídas. Logo aqui na esquerda. Para cá. Vai ter um. Então é basicamente esse farm que eu faço. Fico saindo e entrando aqui. Mas realmente não tem uma rota específica que eu faço, tá? Às vezes pode estar em uma cachoeira aqui para trás. Mas está aí, tá? Então basicamente é como você pega o segundo material, tá? Agora passando aqui para o terceiro material. Dos ativadores de energia. Que é aqui a batalha de plasma térmica. Você aperta F em cima. E você vai ver quatro missões disponíveis. Você vai precisar matar monstros da missão. Essas duas missões com dois tipos de dificuldade. Mas a gente só vai querer fazer aqui a última. O mistério antigo em águios no modo difícil. Tem que ser no difícil, tá? Não faça no normal. Já que a mecânica dessa missão no difícil é diferente da mecânica no normal. E a gente precisa meio que abusar ali dessa mecânica da missão. Para basicamente não completar ela. Mas não completando. Você está fazendo o monstro que a gente precisa matar. Dar respawn infinito, né? Tipo um timer ali. Mas basicamente infinito. Até o timer da missão acabar. Você precisa reiniciar. Caso você queira, obviamente, pegar mais baterias de plasma térmica. Tá? Então, basicamente você vai em águios. Difícil. Mistério antigo. Você vai ter o transportar para aquela zona ali. É basicamente uma operação, tá? Igual para o catalisador. E eu recomendo para vocês fazerem operação no privado. Para ninguém chatear você. Ninguém completar a missão sem querer. Já que basicamente vocês vão estar meio que abusando do bug. Beleza? Então, aqui para cima. Operação. Como eu falei. Você, cara, pode começar normalmente, tá? Não precisa de porcentagem, porra nenhuma. Você só começa aqui a operação privada. E você vai até basicamente ali o meio da missão. Que não vai te pedir para você capturar certos pontos ali na área. Mas você não vai capturar. E você vai ficar matando inimigos que aparecem na tua frente. Até um certo ponto ali nessa área. Cara, você consegue matar, acho que entre 4 e 5 monstros na missão. E assim, basicamente, conseguindo completar os 55 que você precisa para o ativador de energia em basicamente uma missão, tá? Se for preciso, obviamente, é só iniciar. Que é bem rápido também. E basicamente, a gente já vai estar na área que a gente precisa. Que é essa área aqui, tá? Deixa eu só matar os inimigos rapidão. Basicamente, depois de você matar os inimigos, você vai começar aqui o que você deveria. E ele vai te pedir para capturar vários pontos, tá? Você não vai capturar. Só vai ficar esperando os bichos de vida amarela aparecerem. Não precisa ficar capturando nada aqui. Até conselho de não capturar nada. Para realmente não ter falha possível aqui do jogo, alguma coisa que acontecer, tá? Realmente não capturei nada que não precisa. Porque o primeiro, ele dá respawn aqui embaixo. Aí o segundo vai em cima. Depois o terceiro aqui embaixo. Depois o quarto é o ACB de novo. É quatro minutos, eu acho. Aqui ele, tá vendo? Se eu matar ele, ele vai dropar o plasma que a gente precisa. E é sempre garantido, se não me engano. Eu acho que eu nunca tive uma vez que eu matei o bicho e não dropei oito. Aí agora a gente vem aqui para cima. Que é quando o próximo aparece. Então a gente bateria os bichos. Porque acho que é três minutos, velho. Acho que são sempre quatro, na verdade, velho. Não tem como ser muito rápido, não. É um nos quatro minutos, um nos três, outro nos dois. E depois não, se eu não me engano, cara. Tudo mata. E acho que é agora, tá vendo? É esse bicho aqui. Talvez eu mataria. E depois vai ali para baixo de novo. Que é quando o próximo aparece, beleza? É só ficar fazendo isso para pegar o máximo possível. Beleza, galera? Agora aqui para o penúltimo material. E o que você vai mais precisar, tá? 55, 25, 55 e 72. Cara, não demora tanto quanto você pode pensar. Mas a missão que a gente vai querer fazer. É que eu fortaleza no difícil. E vai ser a missão sinal de comando, tá? É bem essa missão aqui. Então você vem para cá ou vai direto ali, tá? Os transportadores que eu infelizmente não tenho. Deveria ter. Mas eu tenho o transporte para cá. E depois vou para essa missão aqui. E já vou mostrar para vocês como vocês farmam isso aqui. Beleza? Então, bora lá. Agora você vai começar a missão, tá? Vem aqui essa missão. Você vai ter que defender essa área aqui em cima. É bem de boa, cara. Mas você vai ver um mini boss da respawn aqui em cima. E depois um aqui embaixo. Não é sempre garantido que eles dropam, tá? Vai aparecer bem no meio. Aí apareceu. Você mata esse primeiro. E depois vai ter um segundo que vai aparecer na minha esquerda aqui. E, cara, como eu falei, não é sempre garantido, tá? Por exemplo, porque o primeiro não dropou. Ou seja, ele teria que fazer mais uma vez. Só por causa de a renda já. Tá? Então vamos matar aqui o segundo. Que vai aparecer já já. Sai da minha frente. Ah, não. Ok. Vamos matar esse bicho aqui. Matou. E dropou 13. A gente abandona a missão. Vai de novo para onde ela vai estar. E começa de novo a missão. E é só ficar fazendo isso, tá? Não tem nenhuma dificuldade. É só ficar indo e voltando da missão. Até você pegar a quantidade que você quer, tá? Como eu falei, não é sempre garantido que eles dropam. Vou fazer mais uma vez aqui para vocês. Para ver se eu drop aqui no primeiro e no segundo também. Linda. Primeiro. Aí, dropou. 13. E agora vamos ver o segundo. Vai aparecer. E um dos lados. Aqui na direita. Vamos ver se dropa. E não dropa. Aí agora dropou o primeiro, mas não dropou o segundo. E é basicamente isso. Tem que ficar fazendo. Como eu falei, não é garantido. Mas é a melhor forma. Bata os dois. Inicia a missão. E é só você ficar fazendo isso. Beleza, camarada? E agora vamos para o último material. E um dos mais difíceis de você pegar no jogo. Eu vou tentar mostrar para vocês o que eu faço para aumentar a chance. Beleza? Ok. Agora passando para o último material aqui do vídeo também. Que é aqui para o ativador de energia. Que é o projeto dos ativadores de energia. Cara, é basicamente o mesmo farm que a gente faz para os 20% daqui do caracterizador, tá? É exatamente a mesma missão. Então você vem aqui em Albion. Você vai aqui na esquerda. Mas tem uma pequena troca que você vai fazer, tá? Você vai aqui na esquerda. E você vai em Operação Difícil. Aqui em Sepulcro. Caso você esteja solo ou duo. Caso você esteja em trio ou quarteto, façam o esconderijo. Mas mantenham-se em Vespers. Em Vespers, os amorphos que dropam vai ser para o devorador. E o devorador no edifício é o boss mais fácil de vocês matar. Beleza? O que você vai querer fazer aqui, tá? Para quem lembra, o amorpho 0.76 é para o projeto de caracterizador de cristalização. Mas se você vier aqui em mudar e clicar em 0.77. Agora o amorpho mudou para 0.77. E agora você vai ter 6% de chance de quando você abrir aqui o amorpho 0.77. De você pegar o projeto dos ativadores de energia. Cara, eu prefiro demorar um minuto a mais. Fazendo a missão, fazendo qualquer coisa. Pegar dois amorphos. E quando eu for abrir no devorador, eu vou ter 6% de chance. Cara, se 6% já é baixo. Imagina você ficar farmando algo que é 3%. Não vale a pena você ficar farmando missão do normal para uma porcentagem tão baixa. Dificultem um pouco aquilo que você está fazendo. Fazendo aqui o sepulcro mais difícil. Mas quando você completar, você pega dois amorphos e você tem 6% de chance ao invés de 3, tá? É o que eu recomendo para vocês. É o que todo mundo que forma comigo faz. E cara, como vocês viram, eu tenho dois para fazer. Tem um sendo feito. Tem mais um dos consumíveis. Tem mais um que eu usei ontem. Então, cara, vocês estão vendo que o farm dá certo. Beleza? Mas é a mesma coisa que você faria para o amorpho 076. Você basicamente tem que fazer igual aqui. A gente precisa de uma pontuação de 38.700 para pegar garantidamente dois amorphos a cada vez que a gente completar essa missão. Então, a gente viria aqui e a gente precisa de uma pontuação de 220% ou mais, tá? Com as coisas certas. Ou seja, 220% mas tem sprint desativado. Então, a gente não quer isso, tá? Então, a gente quer os 220% sem nada desativado que possa, cara, dificultar a nossa missão, tá? Então, 190, 200, 220%. A gente não tem nada retirado da gente. A gente tem apenas mais ataque dos inimigos, mais ataque da nossa habilidade. Não é muito importante, cara. Você vai completar a missão bem fácil mesmo assim, beleza? Uma outra coisa boa de você farmar isso aqui é que você, completando a pontuação certa, tá? Para você pegar os dois amorphos. Quando você pega a pontuação certa, aqui seria 38.700, é que você tem 20% de chance de você pegar um estabilizador de forma tipo 3. Que vai aumentar aqui a porcentagem de 6% para 10%. Cada vez que você pega um e usa é quando você mata o devorador. Então, vamos dizer. Vou completar a missão. Peguei dois amorphos e peguei aqui um estabilizador de forma tipo 3. Eu vou lá no devorador e vou abrir aqui o amorpho 0.77 quando matar ele. Matei ele. Apliquei aqui o estabilizador. E agora a porcentagem vai de 6% para 10%. Mas o bom é que o estabilizador também reduz a porcentagem dos maiores. Ou seja, os 32% vão para 27%. Ou seja, a gente tem mais chance ainda de pegar aqui os projetos dos ativadores de energia, tá? É basicamente isso, caralho. Se vocês gostaram, deixa um like. É um vídeo que deu um pouquinho de trabalho a ser feito. Eu fui de missão em missão. Mostrar tudo certo para vocês. Qual móvel você tem que matar. Como fazer ela. E onde você dropa. Com maior porcentagem. Aqui é o que você está querendo. Para os dois itens mais raros aqui do jogo. Beleza, galera? Eu decidi fazer esse vídeo aqui para ajudar vocês. Já que muita gente que faz esse tipo de vídeo é muito pela metade. Não explico direito as coisas. Então eu decidi, por que não, ajudar vocês. Já que eu estou, cara, estou até que pegando bastante. E eu queria explicar para vocês aqui. Como vocês podem estar aumentando as suas chances. De você pegar bastante ativadores e também caracterizadores. Beleza, galera? Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Falou.